Bom dia, meus amigos e minhas amigas, espero encontrá-los todos bem. Hoje trago para vocês uma bela sobremesa, uma sobremesa muito fácil, mas muito saborosa. Hoje eu vou fazer Romeu e Julieta, sim, uma maravilha de receita, muito saborosa, tá? Eu vou fazer, vou mostrar para vocês e vocês vão amar. E os ingredientes para a sobremesa Romeu e Julieta são, eu vou usar aqui 300 gramas de goiabada, né? De doce de goiaba, ela já está picada, tá bom? Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um copo de requeijão, da sua preferência. Vou usar aqui um sachezinho aqui de gelatina em pó sem sabor, tá? Vou usar para dissolver essa gelatina 5 colheres de sopa de água e vou usar aqui 150 ml de água para dissolver, para desmanchar aqui o nosso doce aqui de goiaba, tá bom? Então são esses os ingredientes, vamos lá? Voltei, então para preparar a gelatina em pó, que é sem sabor, a gente pega 5 colheres de sopa de água, né? Joga aqui nessa água a gelatina, né? A gente mexe, né? Para hidratar a gelatina, tá bom? Então eu vou esperar aqui um pouquinho, deixar ela bem hidratada, né? Aí eu vou colocar na micro-onda por 10, 15 segundos e vamos continuar a receita. Agora nós vamos colocar aqui os ingredientes aqui no liquidificador, que nós vamos bater aqui, né? Então aqui temos o leite condensado, leite condensado, o creme de leite, vamos colocar aqui o requeijão, tá? Fazendo essa sobremesa com esse requeijão, ele vai ficar bem suave, tá? O sabor do queijo bem suave, tá? Quem quiser um sabor mais acentuado, tem os requeijão que tem um sabor mais forte, né? Então é só escolher, tá bom? E colocar, fica bom. Aqui, olha, a gelatina dissolvida, tá? Ficou no micro-ondas, micro-ondas 15 segundos. Vou colocar aqui, olha. Isso. Agora eu vou bater e boto no só pra vocês. Voltei, já bati os ingredientes, tá? Então agora eu vou colocar aqui nessa forma, a Marinex, né? Isso. Agora eu vou, a gente fecha, né? E vamos esperar ela gelar, ela endurecer. A gente coloca na geladeira, e fecha aqui, né? Pra não ir, por favor, ir pelo chão. Pronto, olha. Agora nós vamos deixar na geladeira, pra gelar, pra endurecer. Enquanto isso, eu vou fazer, vou dissolver a goiamada, tá bom? Já volto. A sobremesa está na geladeira, né? Pra endurecer. Nós vamos preparar a calda de goiamada. Então eu coloquei aqui os 100, 150 ml de água, e agora eu vou colocar a goiamada aqui, que já está picadinha. Tá vendo? Agora eu vou ficar mexendo, né? Até desmanchar essa goiamada, tá bom? Eu vou mexer, e assim que ela estiver pronta, eu volto e mostrar pra vocês, tá? Já dissolveu, tá? Agora eu vou tampar, e só vou tampar, né? Ela, vou desligar, vou tampar, e vou esperar esfriar. Tem que colocar ela fria em cima da da sobremesa, tá? Então. Então eu vou desligar, tá bom? Vou esperar esfriar. Daqui a pouco eu volto. Voltei. Voltei. Agora o nosso pudim já está duro, né? Nossa sobremesa. E a goiamada está bem macia e já está fria. Então agora a gente vai colocar aqui em cima, tá? Olha que bonito. A gente coloca aqui, né? Em cima. E ele vai formando o romeu e julieta, né? O sabor do queijo embaixo. E a goiabada em cima. Olha que bonito. Tá? Olha aqui. Agora que eu coloquei a goiabada, nós temos que servir ela gelada. Então eu vou pôr na geladeira mais um pouquinho pra gelar a goiabada, tá? Porque ela só está fria. Mas está pronto a sobremesa. Olha que maravilha. Muito legal. Então está pronto o nosso doce, a nossa sobremesa. Agora eu vou pôr na geladeira pra servir de gelado, tá? Espero que vocês tenham gostado da receita. Já volto. E ficou pronto a nossa sobremesa Romeu e Julieta. Olha que maravilha. Embaixo o sabor de queijo, em cima a goiabada, tá? É uma sobremesa muito simples e muito fácil de fazer, tá? Façam que vocês vão adorar. Se você gostou dessa receita, dê o seu like. E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva. Até a próxima receita. Tchau!